Quero convidar agora, para que nesse momento você escreva uma crença positiva que anula essa crença limitante. Vou dar um exemplo a você. Se você colocou uma crença limitante como sempre na minha vez dá algo errado. Tem pessoas que pensam isso, que sempre na minha vez vai dar algo errado. Dá certo com todo mundo, mas quando chega a minha vez dá errado. Se você, por acaso, colocou uma crença parecida com essa, uma crença positiva que anula essa crença limitante poderia ser tudo que eu faço me leva mais próximo da minha liberdade financeira. Então você pode fazer para anular essa crença limitante, colocar uma positiva que vai tomar conta do lugar dessa limitante. Então assim, sempre na minha vez dá errado. A pessoa pode colocar, tudo que eu faço me leva mais próximo da minha liberdade financeira. Agora nesse momento, nós vamos fazer o seguinte. Você vai entender daqui a pouco, ainda um pouco mais, sobre como o teu corpo, ele responde diretamente, o teu corpo responde diretamente a tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você fala. Então agora nós vamos utilizar esse processo interno dentro de nós, para nós podermos reprogramar linguisticamente essas crenças de uma forma interna. Você está identificando o padrão e depois você pode fazer isso com outras crenças. Então essa forma é uma forma neurolinguística de você reprogramar alguns padrões de crenças. Claro que nós temos outras centenas de, vou botar não centenas, mas dezenas de ferramentas para reprogramar crenças. Mas essa daqui é muito propícia, eu escolhi para hoje. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a tua crença limitante no lugar que você está aí. Você vai pegar a tua crença limitante e você vai declarar essa crença limitante com uma linguagem e uma fisiologia fraca. Uma linguagem e uma fisiologia fraca. O que é isso, Estevam? O que é linguagem e fisiologia fraca? É o seguinte, aqui eu coloquei como exemplo, sempre na minha vez dá algo errado. Você vai entender, eu vou botar o meu corpo um pouco como se estivesse com um estado não muito propício e eu vou falar, estou deixando o meu corpo um pouco caído, meus ombros um pouco caídos e eu vou falar com uma camada na minha voz, com algumas características da minha voz fraca, fraca. Então sempre na minha vez dá algo errado. Ok? Então você vai falar a primeira crença limitante com a tua fisiologia, com a tua linguagem fraca. No 3, no 3 tu vai falar aí da tua casa e nós vamos falar juntos. Ok? Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Sempre na minha vez dá algo errado. Isso. Ok? Ó, muda aí o estado. Você falou. Agora, logo depois que você terminar de falar a tua crença limitante dessa forma com a tua linguagem e com a tua fisiologia fraca, nós já estamos já reprogramando o sistema, porque o teu corpo e a tua linguagem determinam padrões internos para a tua mente. Você entende? Então nós estamos determinando um padrão para essa frase que acabamos de falar. Agora a crença positiva que vai entrar no lugar. Você vai falar com uma fisiologia, com uma linguagem forte, plena, propícia, potencializadora, empoderada. Então ó, no 3 nós vamos falar a positiva. A positiva no 3, ok? Vamos lá? Dessa primeira crença. A positiva. Vamos lá? 1, 2, 3. Tudo que eu faço me leva mais próximo da minha liberdade financeira. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.